O Réveillon esse ano deve ser mais familiar, mas isso não significa que você não tenha que estar bem vestida. A moda será mais casual. Que tal um look básico? Short branco de alfaiataria que combina perfeitamente com uma t-shirt. É, 2020 foi um ano totalmente diferente e o fim do ano não vai ser diferente. É claro que as aglomerações vão ser evitadas, as baladas, mas é claro que aqui no quadro Goiás na Moda a gente vai dar dicas pra você. A Daniele Chaves, ela é consultora em moda e ela vai falar pra gente aqui por que, Daniele, que tradicionalmente todo mundo gosta de fazer a virada do ano, passar pro ano novo usando branco. Léo, é porque é uma coisa cultural, todo mundo já acostumou e o branco, ele representa a paz. Então você tá assim, transmitindo essa mensagem, é muito legal. O branco também representa a pureza, então as pessoas querem começar um ano bem limpo com a vida nova. Pra gente ajudar você de casa a pensar num look bacana e montar um look legal, vou pedir a ajuda da Dani e a gente vai mostrar quatro. Isso, quatro looks pras pessoas com sugestões diferentes, de calça, top, vestido e também pra idades diferentes. Vamos lá. Então, vamos começar com o primeiro look da Paula. É um vestido soltinho, ele é na seda, com tule, maravilhoso pra você passar na igreja, porque assim, ele é meia estação, não é um vestido muito quente, nem muito fresquinho demais. E ele tem o poá, gente, que são essas bolinhas, que é super lindo, é elegante. Atenção para o segundo look. Ele tem lastex na cintura, que é super tendência, tá usando muito. E é um mix de estampas, você vê folhagem, algumas bolinhas amarelas, um pássaro. Tem também opção com jeans. E agora a gente vai para o terceiro look, que a Paula está trazendo uma proposta, gente, de calça. Você que vai passar em casa, que é o ideal, né, que a pandemia, vamos evitar aglomeração. E ela está com uma calça de alfaiataria, cintura alta, olha que lindo, com esse cinto, no tom rosé. Porque você não precisa usar só branco, você também pode intercalar nas cores. E com esse cropped, ombro a ombro, olha que lindo, que deixa o colo super bonito. E a manga princesinha. Para finalizar com as modelos, vestido midi. É o meio termo, porque não é um vestido nem longo, nem curto. Ele fica ali na altura do joelho. Tem esses babados, que são super românticos. A estampa é uma estampa floral, mas com fundo branco, que combina com o ano novo. E para dar um arremate, para ficar bem lindo. E a cinturada, a gente colocou um cinto na cor do vestido. É um look que você pode usar, tanto em casa, como para igreja, uma reunião mais íntima. Você vai estar super bem vestida. Você viu aí, né? Os looks para inspirar o seu rebeillon. Eles são mais básicos, não tem muito brilho. Agora, a pergunta que não quer calar. Dani, você vai passar o rebeillon aonde? Vou passar igual todo mundo, dentro de casa, com a família. E mesmo no sofá de casa, vou estar estilosa. Já escolhi meu look, Léo. É esse? Gente, é um vestido tipo princesinha, ombro a ombro. Ele é na seda e no gripe, que é super estiloso, fino. E é um look branco, como todo mundo gosta. Muita gente até pergunta, Dani, para montar um look, fica muito caro ou vai da criatividade? Vai da criatividade e do bolso. Gente, tem look para todo preço. O que eu aconselho é você realmente usar uma roupa confortável, que você gosta. Conheça o seu estilo e compre uma roupa nova. Porque, mesmo que você esteja dentro da sua casa, é importante você se arrumar e ficar bonita. Bom, então, já que o fim do ano está chegando, a gente está falando da moda de rebeillon. Nada melhor que desejar um feliz 2021 para você. E que seja um 2021 bem diferente, né? Um 2021 muito melhor, né, Dani? Com certeza, um 2021 lindo com pessoas bem vestidas.